E até domingo, o Mineirão é palco de um espetáculo diferente. No lugar do futebol, entrou a solidariedade. O terceiro encontro promovido pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras espera reunir cerca de 3.200 pessoas de hoje a domingo. A organização, fundada em 2009, nasceu com o objetivo de levar alimento, saúde e educação a famílias que vivem em situação de miséria em Moçambique, na África. É uma oportunidade de reunirmos todas as pessoas que já fazem parte da fraternidade ou que querem conhecer e também poder ajudar e fazer parte de tudo isso para que a gente consiga cada vez mais levar paz, fraternidade, um mundo mais justo, onde quer que haja necessidade. O projeto cresceu e hoje atua em seis países, entre eles, Haiti, Brasil e Venezuela. A iniciativa é 100% financiada pelos chamados apadrinhamentos. A fraternidade hoje acolhe cerca de 18 mil pessoas que estão em situação de extrema miséria, fornece a essas pessoas alimentação diária, moradia, auxílio com estudos, apoderamento para que elas reforcem sua cultura, noções de higiene, oficinas profissionalizantes e leva valores de fraternidade para essas comunidades. O que a fraternidade faz não é assistencialismo, a ideia é permitir que as comunidades se desenvolvam cada vez mais e consigam cada vez mais caminhar com suas pernas. Ao todo, 11 projetos são realizados pela ONG, alguns desenvolvidos a partir de iniciativas dos próprios padrinhos, que não se contentam apenas em ajudar com doação de valores. A ideia é arregaçar as mangas, como é o caso da Joyce, que criou um bazar em que toda a renda é revertida para a fraternidade. Atualmente, não só com o bazar, a gente acolheu também 28 venezuelanos na cidade de Indaiatuba, que faz parte do projeto Brasil, um coração que acolhe. Então, um projeto vai puxando o outro. Não tem como você acolher um projeto, você abraça tudo, né? A pedagoga Ana Lúcia, que também é voluntária, já levou para as crianças atendidas mais de 10 mil cadernos personalizados com capas produzidas por voluntários de todo o Brasil. Quando nós ficamos sabendo que as crianças escreviam no chão batido e o governo entregava um bloquinho por ano, a gente falou, não, nós vamos enviar cadernos. E de lá para cá, são cinco edições, e essas cinco edições, a gente tem hoje uma cobertura de quase 14 estados do Brasil, mais de 50 cidades envolvidas, e o número de voluntários chega a 800 voluntários em todo o território nacional. Ações que mudaram vidas de mais de 15 mil pessoas. É o caso da estudante de biologia especiosa Marge. Ela foi uma das primeiras crianças acolhidas pela fraternidade há 10 anos. Ali no primeiro dia nós tivemos um prato de comida e um sumo. E aquilo foi uma coisa muito emocionante para nós. Ter um sumo para nós já era uma coisa... Ter um prato de comida já era difícil, imagina ter um suco naquela, numa refeição. Aquilo foi bastante transformador. Quando você sofre, pensa que você mesmo é a única pessoa que está sofrendo muito. E depois, quando você entra em contato com essa realidade, você percebe que, na verdade, você está muito bem na vida em relação a outras pessoas que estão a sofrer muito mais. A estudante é a primeira do projeto a conquistar uma vaga em uma universidade. Agora eu consigo ver minha vida com um olhar de esperança, uma perspectiva para o futuro. Uma coisa que talvez não seria possível se não fosse pela fraternidade. Pois é, projeto muito importante. Quem quiser participar do encontro ou se tornar um padrinho ainda dá tempo. Todas as informações estão no site da instituição.